Tristes É sempre assim. Ficam bons mutilados. Vai para um sítio qualquer. Vai para ali para o monte, para onde é de caminhão. Todos lá em casa. Perdeu outra vez com a Sandila. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Não vai para aí, não vai para aí. Eu quero ir. Mais atrás, mais atrás. Mais atrás. Entra no caminho e faz mais atrás. Faz mais atrás agora. Não dá. Entra no caminho e faz mais atrás agora. Não! 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 Não!